Nós, você gera mais uma mente originalmente original Aquele jeito, mulher, você entendeu na gravação, né? Tem pesado, vai segurando, pá! Queremos a família Salve meu parça Me passa o vídeo que eu vou fazer fumaça Fogo na tela, se os cana passagens baixos Desolhe o cobre na planta e derrote o rachão Aprendi salve, paz e deixo subir a fumaça Nós tá no jogo, no time É só os loucos, menino, é rápido Doze, é tipo um pitbull devoso Loupeita, respeita, não paga pra ver Fica tranquila, nega pra você Sai do meu caminho, vou fazer perfeito Enquanto não sabe o dia que vai ser Sente a pancada na voz Se viajar nessa apologia Entre leste, oeste, norte, sul Seca a nossa família na unida Nós somos os monstros, os reis dessa trilha Plant, note, head, top, boss Somos o cloro, a levada, a batida A revolta dos loucos lá do lado do sul A senha vira A senha vira Dos outros vagabundo A sua quadrilha dá um tiro E do golpe é só um baluco A senha vira Quando ele vê que é bom Já o outro derr high, o cd E os dois passego É pesadão Olha o corte de cabelo Aí já ganhou meu respeito Zero dofado, arrepiado Assim já dá tudo perfeito Mas o foda não se troca Que as meninas não gostam De gostar no baile com o camarote Fechar um balde de copa Mas se o chavote é a nota Você deve lá se joga Oi, ó, falou o Red Bull Essa é a minha proposta Chave é nóis da favela Viu com a linha nas becas E se tentar pagar de pau É corrento com a paleta Na favela chique Os pirinotocam Na beira volta de ponta a ponta E o pirinão nas bocas E a infeliz até se da medida Sucesso hoje é nóis nas pedaladas Amanhã tem a mea Zero dofado, tinha apareceu Tentei, pô, explodir Viu com a sua chave, sumiu Foi com a minha approva Tentei, pô e explodir Virou com a sua chave, sumiu Virou com a satuação Segundo 24, Cê é nóis da patrinha Prごando